Hoje eu bebo até amanhã viu Eu tô com mal pressentimento Prefiro nem pensar Porque eu não quero acreditar Eu acho que ela me deixou Eu tô sofrendo antecipada Me tia, vê, saca desse amor Eu acho que ela me deixou Só de pensar na possibilidade O coração se envergonhou Eu acho que ela me deixou Eu tô sofrendo antecipada Me tia, ressaca desse amor Eu acho que ela me deixou Só de pensar na possibilidade O coração se envergonhou E ai, 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 é coração tá tremendo Tá gelado por dentro Eu tô com mal pressentimento Prefiro nem pensar Porque eu não quero acreditar Eu acho que ela me deixou Eu tô sofrendo antecipadamente a ressaca desse amor Eu acho que ela me deixou Só de pensar na possibilidade o coração se bebedou Eu acho que ela me deixou Eu tô sofrendo antecipadamente a ressaca desse amor Eu acho que ela me deixou Só de pensar na possibilidade o coração se bebedou Eu acho que ela me deixou A ressaca desse amor Eu acho que ela me deixou Só de pensar na possibilidade o coração se bebedou Eu acho que ela me deixou Eu acho que ela me deixou